A gratidão é sempre um bom lugar para começar. Não existe nada mais poderoso que uma ideia que chegou a seu tempo. E existem pessoas que são canais, vetores dessas ideias, pelo que elas fazem, pelo que elas são, mas principalmente pelo que elas pensam. O modo como vem o mundo. Na verdade, todos nós temos essa conexão. Mas as ideias só têm força quando são colocadas em prática. As ideias que não são colocadas em prática são como sementes não germinadas. É um ovo que quebra de fora para dentro, vira omelete. Morre sem ter nascido. O que seria da física se Newton tivesse comido a maçã? Na verdade, as ideias existem para serem compartilhadas. Não nos pertencem individualmente ou exclusivamente. Pertencem a todos, ao todo, ao momento. São frutos do momento. Todo momento tem uma qualidade. Tudo que nasce, surge nesse momento, está completamente impregnado dessa qualidade. Esse é um conceito criado, concebido, compartilhado por Jung em meados do século passado. E que enxerga fatos, eventos, fenômenos, acontecimentos, que o pensamento científico não enxerga. Ou quando enxerga, vê como exceções ou como coisas que não podem ser comprovadas empiricamente. De modo que a sincronicidade percebe fenômenos que não estão sujeitos às leis de causa e efeito. Ou seja, são fenômenos que se interconectam por algo muito mais além da probabilidade do acaso. Pelo seu sentido e significado. São as coincidências significativas. Eu vou dar um exemplo. Eu estava atendendo uma pessoa e, naquele momento, falávamos sobre o paradoxo entre amor e liberdade. Como é difícil conciliar esses dois valores. E eu lancei uma provocação. Em casos de amor, mais valem dois pássaros voando do que um na mão. Assim. Porque ter dois, não, não significa ter dois. Aí que ninguém voa. Mas os dois juntos, numa mesma direção. Naquele momento, no parapeito da janela, pousam dois pássaros. O pensamento fica em suspenso. Algo extraordinário estava ali, acontecendo naquele momento. Sincronicidade. Pássaros e ideias são duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Mas estão ligados pelo seu significado. Parece mágica. Mas não. A sincronicidade é alguma coisa tão tangível, tão terrena, como o campo gravitacional atrai o fluxo das águas. O campo gerado por essa sincronicidade atrai o fluxo de significados. A gente percebe o fluxo natural das coisas. Percebe que o universo funciona. E a gente pertence a um universo que funciona. Por isso, a sincronicidade é a base ou uma ideia semente do pensamento sistêmico. Que percebe o mundo por relações e interconexões entre o todo, onde tudo faz parte do todo. E o todo é muito mais do que a soma das partes. Esse momento aqui tem uma qualidade. A qualidade da nossa presença. A qualidade das ideias que estão sendo compartilhadas. A qualidade desse lugar belíssimo foi criado especificamente para esse evento. Nessa cidade que está acolhendo milhares de pessoas do mundo inteiro. Entre pensadores, cientistas, chefes de Estado. Para falar e compartilhar ideias sobre o futuro. O futuro do nosso planeta. Tem a qualidade justamente desses 20 anos após a Eco 92. 20 anos depois que várias ideias sementes foram compartilhadas. de sustentabilidade, de mundo verde, de energia pura, limpa. Enfim. Mas esse momento também tem a qualidade que está além dessa nossa percepção local. A qualidade do que acontece no céu desse momento. Exatamente há seis dias atrás, aconteceu um fenômeno astronômico muito raro. Vênus se alinha com o Sol e com a Terra. E temos essa visão como um eclipse ou um ovo galado. O mundo inteiro olhando milhares de pessoas, se não milhões, conectadas com algo além da nossa aldeia global. Esse evento, ele só acontece uma vez a cada 243 anos. Em pares de oito anos. E estabelece um desenho muito interessante que eu já vou explicar os seus detalhes. Mas, há seis dias atrás, exatamente o dia 5 de junho de 2012, o dia mundial do meio ambiente. Coincidência? Não. Sincronicidade. Não existe uma relação causal entre o fenômeno que está acontecendo no céu e os fatos e acontecimentos que estão ocorrendo aqui e agora. Mas, que esses dois eventos estão conectados por profundos significados. Esse ciclo de Vênus com o Sol desenha no céu, ao longo de oito anos, uma estrela de cinco pontas. que obedece o mesmo padrão matemático, geométrico, que se encontra em todas as formas de vida que se desenvolvem em formas espirais, que têm esse desenvolvimento em espiral. Desde o molusco, o náutilos, passando pelos girassóis, pelas flores, a flor de cera, o homem com as suas partes, o próprio código de DNA, as estrelas formadas até as galáxias, todos obedecem esse mesmo padrão. E todas as vezes que aconteceu essa conjunção em pares de oito anos, aconteceram fatos, acontecimentos marcantes na história em que o homem deu saltos de consciência e de percepção da sua relação com a própria natureza e a relação com o cosmos. A gente viu há 500 e... em 1528, 1518, 1526, ainda o pensamento mágico Montezuma acreditava que viria do mar o Deus Quetzalcoatl exatamente dentro dessas conjunções e chega ao planeta. Ou seja, aquele lugar cortês, homens brancos e barbados como eles acreditam e Montezuma entrega a chave daquele império que é destruído dentro desse período. É o fim do pensamento mágico. Logo em seguida, Fernão de Magalhães ele dá a volta à primeira experiência empírica no planeta Terra. A Terra é redonda e Copérnico publica as suas... as suas primeiras hipóteses de que a Terra gira em torno do Sol. O pensamento científico começa a ser formado. 243 anos depois, a gente tem uma mudança também na percepção matemática do Universo e acontece a explosão a explosão da Revolução Industrial. Rousseau publica a sua obra Contrato Social. Todos os homens nascem livres e iguais por natureza e ali se fomenta a história das revoluções que mudaram a percepção de liberdade para o homem. Mas o mais importante acontecimento nesse período foi que cientistas, pelo menos 120 cientistas de todas as partes do mundo fizeram um ensaio dessa rede planetária para ver justamente o alinhamento de Sol, Vênus e Terra. E eles percebem naquele momento a unidade astronômica pela sofisticação dos cálculos matemáticos. 248 anos, 243 anos se passaram e novamente o homem olha para o universo e vê milhares de pessoas para fora olhando para um ponto incomum como se fosse a fecundação de uma nova consciência. A consciência de que somos seres cósmicos. a consciência de que pertencemos a esse universo vivo. A consciência de que obedecemos, somos feitos das mesmas substâncias das estrelas e obedecemos os mesmos padrões matemáticos de desenvolvimento em espiral. E principalmente a consciência de que somos a única espécie que pensa nesse planeta. e isso traz uma grande responsabilidade. A responsabilidade de cuidar do planeta porque a ciência ela chegou a essa excelência da sua precisão. Ela chegou a elevar o homem a sua genialidade e com isso o homem ele tira o gênio da lâmpada e constrói a aldeia global mas controla também o controle sobre essa aldeia global. E o controle e a exploração do planeta como se tivesse recursos infinitos. Ele tira a energia da matéria e constrói usinas nucleares e ao mesmo tempo um arsenal que pode destruir milhares de vezes o mundo. Então ele vira-se para o homem e fala agora você tem o último pedido porque depois eu vou destruir o mundo. Aí o homem olha para a lâmpada olha para o mundo olha para o gênio e olha para esse sinal e fala volta para a lâmpada. O pensamento sistêmico sem o pensamento científico é o Montezuma o pensamento mágico. O pensamento científico sem essa percepção sistêmica é o gênio que pode destruir o mundo os dois juntos nessa direção. Algo extraordinário está nascendo o ovo está quebrando de dentro para fora a gente já percebe a grandiosidade desse futuro emergente aqui nesse presente essa é uma ideia para ser compartilhada nesse tempo. Se temos uma quantidade de ideias sementes lança essas ideias mesmo que esteja deserto se uma pega o outro que vem ali o próximo se lança também são duas árvores e se cada um faz a sua parte hoje que a gente sabe que o planeta é redondo que o tempo é cíclico quando a gente passar de novo por ali com certeza no mínimo vai ter um oásis. Muito obrigado. Obrigada.